Vocês estão assistindo os melhores momentos do Festival do Pirarucu em Cutias do Araguari 2022 no Amapá e Aorla, a frente da cidade, no momento lá da praça, área de shows, de eventos, um grande público já no sábado, o segundo dia. Vamos acompanhar. Agora quero ver quem já viveu essa época aqui, ó. Chama aí, ó. Fica cinco minutinhos. Eu vou aprender a dançar ainda, calma, calma. O grito da galera, chama aí, ó, quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar, quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar, quer dançar, eu vou passar selo na mão, assim, assim. Vou mostrar que eu sou tigrão, vem, 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 e vou reparar pela rapiola, vou se ir, vou, e vou trazer você breve. Julinho, prepara aquela burra. Eu vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Ei, ei. Então martela, martela, martelo, martelo, levanta a mãozinha. É o fode do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelo, levanta a mãozinha. É o fode, essa aqui vai. Dança na motine, dança na motine. Dança, a número três, a número três, vai. Tira o pé do chão. 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 Vai. Vai, 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 vai. Chão, só que curtiu o baile funk da missa pelo Paldito Gritão aí. Agora a galera Keysfog. Você viu ali comparação? Eles vão animar com essa aqui. Eu já vim por que essa galera gosta aqui. Tu sabe o que que essa galera gosta aqui, mano? Alô, minha batera, solta aquele cigão Um, dois, três, e... É um, é dois, um passo em um pra trás, é fácil de aprender Olha aqui, é um, é dois, um passo em um pra trás, é fácil de aprender Isso sim que eu vou cantar agora, é um verdadeiro brega Muita gente já viveu isso aqui, ó Um, dois, um, dois, três Arte TV Festival do Pirarucu 2022 Quero ver o grito das mulheres Quero ver o grito das meninas E o grito dos homens Só quem vai trabalhar ressacado segunda-feira Quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Esse festival fica na história Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Quem tem um amigo safadinho? Quem conhece? Quem já meteu um chifre e grita aí Pra quem? Quem tem um amigo prostituta? Fica safadinho Diogo Ferrari Hoje a gente vai Joe Trotty Chama DJ Daniel Bravo Junto com o DJ Rallyboy E meu parceiro Rallyboy Tapa, 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 barata, maraba Machuca, 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 machuca Chama Abre a porta, coração Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Hoje se prepara que hoje a noite eu vou comer, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai me chamar Hoje se prepara que hoje a noite eu vou comer, vou botar pra gerar Galera do deputado, o macho da bebê também Ferrari E aí Maradona Galera do branco vira Hoje se prepara que hoje a noite eu vou comer, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai me chamar Hoje se prepara que hoje a noite eu vou comer, vou botar pra gerar Vai pra gerar, vai chorar, vai me chamar Vai pra gerar, vai chorar Já já tem a mili Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as olhinhas e patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de coco na mão, biquíni e fio dental postando voto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ele é a dona Mas o dono da lancha é um cabeça Fala Ferrari, sabe o que eu vi aqui agora? É? Meu amigo Kelso Carvalho, rapaz Kelso Carvalho É difícil não achar esse brother aqui Da rádio 101 FM 101 FM, valeu Kelso Aí é já na área da Praça de Alimentação Melhores momentos do Festival do Pirarucu em Cutias Acompanhando Vai entrar a vinheta aí, mostrando a programação, né? Sexta-feira já foi A programação sexta, é o último dia Sexta-feira aí, o que rolou na sexta-feira O que nós tivemos aí Tati Taylor Várias artistas de grande renome Além da escolha da rainha Correto E também o sábado, olha aí O sábado e todas as atrações O domingo Tá? Domingo 28 Domingo já começa mais cedo, né? A partir das 17 horas, não é isso, produção? Prefeitura Municipal de Cutias do Araguari Governo do Estado do Amapá Muito bem Muito bem